Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade Tantos os novatos como os veteranos, a galera é em peso Só tenho a agradecer a vocês por compartilhamentos, visualizações Continue se for possível nos apoiando Como assim Leandro, como eu posso ajudar o canal, como eu posso apoiar o canal Galera, é simples, basta compartilhar nossos vídeos para os seus amigos, grupos de whatsapp, redes sociais Você já vai estar fortalecendo demais o nosso canal É muito importante aí para nós continuarmos caminhando É meus queridos Não deixe de acompanhar aí as playlists, os novos quadros do canal Temos aí visitando as concessionárias que está bem legal Está bacana Então não deixe de prestigiar, de assistir esses novos quadros A qual é para vocês, para vocês se distraírem, para vocês verem as novidades que estão vendendo aí no mercado É muito bacana esse quadro, se puder Já tem até uma playlist, já tem quatro vídeos Vai lá, assiste, está bem bacana E normalmente nós fazemos ele no final de semana, tá galera? Então é isso aí, vá lá curtir E vamos agora para este vídeo Muito especial De um artista que felizmente faleceu, rapaziada Ele faleceu aí em 2021, se eu não me engano O nome dele era Rogério Acho que é isso, Rogério o nome dele Eu não lembro Eu tentei achar ele lá no Facebook, que eu tinha ele Mas não sei se os familiares excluíram a página O que foi, não achei Mas enfim Assim, por que eu falo triste? Porque, nossa, a mãe dele morreu um ano anterior que ele morreu Então a mãe dele Aliás, a mãe dele acho que morreu em 2021 E ele veio a falecer em 2022 Triste, né rapaziada? Ele era um excelente artista Fazer uns belos dioramas Inclusive eu comprei dois deles Lá na loja O Mundo das Miniaturas Que ele tinha uma parceria lá Com o proprietário O Luiz E... Triste, né galera? Um trabalho tão legal, tão bonito E infelizmente... É a vida, né? Hoje eu estou aqui falando com vocês Amanhã só Deus sabe, né? Por isso aí que a gente tem que se esforçar Para não estar arrumando confusão Não estar com mágoas Não estar, né? Tentar ser um bom ser humano, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem vida infinita aí E a gente nunca sabe quando vai embora, né? Só o papai do céu sabe Chamou lá Rapaziada, não tem jeito Vai embora, né? Bom Vamos falar de coisas alegres Vamos mostrar esses dioramas Que são muito legais Acompanha aí, galera! Aí rapaziada Olha que bonito Ele não vem, tá? Com uma miniatura a mais Só vem com uma E eu vou estar tirando as miniaturas aqui Para estar mostrando direitinho para vocês A fundo, né? Mostrando em detalhes aí Mas é bem legal esse diorama Nossa Daquinha Capinha Da escala 1x24 Botei junto com a Ford aqui A minha Mercedona vermelha Para quem lembra dela Está aqui No diorama Olha como é bem legal, né? A gente vai estar vendo em detalhes aí, galera Vou tirar elas Para ficar Mais visível Deixa eu ligar aqui a luz também Para vocês olharem Pronto, galera Já liguei Olha que bacana Mas eu vou Vou dar um pause rapidinho Para vocês É menos de um segundo Só para tirar as miniaturas Aqui Para a gente ver os dioramas Melhor, né? Aí rapaziada Olha que legal Peças Do Fusca Ferramenta Que bacana Olha que legal A grama, né? Isso aqui foi umas adaptações que eu fiz Daí coloquei um pneu Fazer umas mudanças simples Aí aqui eu ganhei do Danilo Coloquei aqui um nós Turbinar aí Deixar o motor Deixar o motor Isso aqui eu acho que ele não está Eu nem lembro mais como liga Eu acho que ele não está ligando mais não Tinha que trocar Ainda está ligando Nossa, como vai ferrujando, né? Galera Isso aqui eu ganhei de presente Da Eletropaulo Mas olha Eu tenho que trocar a bateria Tipo como ficou um poste de luz, né? Uma incrementada que eu dei aqui Mas olha Ferrujando tudo Umidade, né? Essas coisas Vai embora Aí tá Tem que trocar a pilha Já tem acho que mais de três anos Que esse negócio está aqui Tem que trocar Não tem jeito não Solta Mas bem feitinho, né? Rapaziada, ó E eu acabei modificando algumas coisinhas Mas de leve, né? Vai deixar do meu jeito Igual aqui Deixar a parede mais limpa Tinha mais coisas aqui As partes do Fusca rindo Bem legal, né? Imitando uma oficina Olha que legal É a parede lá Colocou uns quadrinhos Um quadrinho Muito caprichado, né? Sensualizando aí, hein? Ai, meu Deus do céu Engraçado, né? Mas bem feitinho Mas bem feitinho mesmo O diorama, né? Um diorama Muito, muito caprichado Tudo com fita De LED Aqui também ele colocou As fiações ali embaixo Bem legal, né? O Fusca abre, rapaziada Abre o capô Olha o stack ali Que bacana Bem feitinho, né? Bonita Tá É pra vocês Saí mó barulhão Quando faz isso, né? E aqui, ó É... O da Ford Olha que bacana Os pneus Aventos montados Motorzão Ali o capô Tá preto Olha Olha Ainda precisa colocar Mais um aqui Tá tudo em LED Iluminação À noite Assim, bem legal Decoração Telhado Umas Preadisco Entra um pedaço Do carro Pode ver que é o mesmo Do outro lado Aqui não deve nem ter Um tiro Muito bacana, né? Rapaziada Eu tô meio rouco Não perdoem Aqui só um Banco O outro tá ali, ó Vem com a serramenta Tá um pouquinho Meio empoeirada ali, galera É difícil limpar Por causa do espaço, ó Bem estreito O espaço Eu não consigo, não Talvez Um pincel Consiga dar uma Melhorada É complicado As partes do escorte O tampão Bem bacana As figurinhas da Poca Esse aí acho que eu coloco aquele sempre Um pincel Aqui As viradas Os negócios ali, né? A estrutura Bem bacana, né? Rapaziada Aqui vai ser difícil mostrar Por causa do espaço Mas vamos tentar Mostrar pra vocês, ó As ferramentinhas Olha que bacana Olha que bacana, né? Ah, mais quadro Mecânico, né? Rapaziada Eu entendo que tem que ter esses quadros Mas isso é mais antigamente Eu acho que hoje em dia Não tem mais isso não Não sei se for De periferia De Algumas antigas aí Que sobraram Mas a galera Não coloca mais essas coisas, né? Pelo menos quando eu vou Eu não tenho visto não Mudou muito, né? Antigamente Mecânica tinha muito Falta assim De mulheres, né? Hoje eu moldo isso daí Aqui é o quadro bonito Que ele colocou Do Escort, né? Aqui é uma parede Muito bacana É bem legal, galera Um de orão Se você ficar reparando os detalhes, né? Tem muita coisinha Bacana aí, né? Os detalhinhos legais, né? Ele vai desconstruindo o carro E montando ali Fazer isso aí É bem legal À noite isso aqui É legal de ver Ficou bonito É isso aí, rapaziada Minha singela Homenagem a esse artista Infelizmente Já se foi Mais bonito, né? Hoje em dia Pode até achar uns parecidos Mas não é do mesmo artista Virou um negócio Praticamente exclusivo, né? Quem comprou, comprou Quem comprou, acabou Não tem mais Que coisa, né? Mas tá aí Uma bela lembrança aí Uma bela recordação De quando a gente tava montando A nossa coleção Abraço, galera Fica com Deus Tchau, tchau Fui Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau